Fala, fala galerinha, agora estamos com mais um vídeo do canal Intruso, seletiva de série B, bora, bora, ver como é que vai ser, que isso, faltando 3 jogador, mas tinha 47 na sala, deixa eu ver, time do Itachi tá faltando um, já tava faltando esse do princípio, qual foi o outro time, time do Natsu, não conectou alguém, que estranho, entrou um que tava faltando, então tá faltando só 2, beleza então, segue o baile, trocação, será? De casa, hein, tranquilo, bora ver aqui agora o time do JV, o time do JV era um dos que tava favorito pra subir, né? Vamos ver agora como é que tá o favoritismo deles, vamos aqui agora o time do Naga, eu vou aproveitar pra olhar o jogador pro jogador e ver qual que eu esqueci de recrutar, velho, tô meio ficando velho ultimamente. Snoopy, tá, time do Pedro, vamos ver como é que tá. Eu pensei que eles iam entrar com menos um, ó, e não entrou com menos um o time aqui do Natsu também não, viu? Time novo na guilda que é o time do Vitinho, vai tá estreando agora, ele e o time do Zampio tão estreando, né? Vamos ver qual que vai entrar na guilda, questão série B e qual vai entrar na série C. Guilda de série C foi reaberta, pessoal, o que que isso significa? Significa que o recrutamento vai estar aberto pra mais 8 lives, só mais 8, pelo amor de Deus, então eu vou ficar velho e maluco. Porque, já tá com muito time, mano, eu só abri a guilda de série C, porque tá com muito pedido, velho, muito pedido mesmo de line, então eu tenho que abrir ela, fazer o que, né? Cansaço vai ser muito, mas tudo bem. Bora se preparando, rapaziada, que o negócio vai ser insano. Time do JV, opa, que o time do Boizão já tá matando o time do Flary. Como é que morreu? Cadê o Flary morto aqui? Como é que o Flary morreu pro Boizão, velho? Deveria tá muito longe, né? Caramba! Olha onde tá! Tá maluco? O nome do Zamp é o mais feio, não dá, velho. Bora que arrumar esse simbolozinho cansado. Mas tá bom. O time do Pedro vai matando o Nerd, o time do Vitinho sofrendo as consequências. Perderam o 4v4 contra o time do Flary, né? Que era o 4v4 que ia subir pra guilda de série A. Famoso fair play, né? Porque teve fair play, porque senão nem tinha jogado, já teriam passado pra série A. Agora vai demorar um pouquinho de subir, viu? Tem que ganhar a seletiva de série A agora, pra poder subir pra série A vocês. O time do já tá vendo a tela, em village. Ó, o time do KNzinho já tá tendo treta. Ó! O Gu tá em trocação. É, o time do Gu aí, do Flary, já capotou todo. Teve nem o que fazer. Morreu tudo. Voltou pro lobby. E time do Turco... Não, amassou, né? Bagaçou tudo. Primeiro time a morrer. Time do Gu. O time do Natsu não está em trocação. O time do Boyzão também não. O time aqui do Biel, tudo sob controle. Pra Factory. O time do Vichin. O time do Juan. Itachi. Diego. Pedro. Opa! Tá tendo trocação aqui? Ah, já teve, né? Garantiu um killzinho aqui pra conta. Coisa boa. Não dá rir, cara. Tá bem separado do número 4. Bem longe, viu? Game do KNzinho na tela. Game do JV. Tudo sob controle, por enquanto. Bora lá, bora lá. Ah, eu quero ver trocação. Voltei. Deixa eu ver aqui. Larguei até o telefone. Deixa eu ver quanto é esse emulador que nós temos aí. Pedro e o THzinho é emulete. Então vamos começar em ordem pra ficar bonito. JV. Algum emulador? Tudo mobile. Beleza. K&Zinho. Algum emulador? Tudo mobile. Time do Lacerda. Algum emulador? Temos o Snoop aí. Emulador. Sério? Pai, eu não sabia que isso não era emulador. Time do Pedro. Temos o Pedro e o THzinho que também são emuladores. Time do Diego. Sem emuladores. Time do Itachi. Temos o Itachi emulador. Time do Slot 7 do Juan. Temos o... Ninguém quer emulador. Time do Slot 8 do Vitim. Também nenhum emulador. Time do Slot 9 do Flare já morreu. Não tinha emuladores, eu acho. Também já quitou toda a sala, só ficou o Flare. Errou, morreu o primeiro. Em vez de assistir pra corrigir os erros, já estão quitando. Time do Kelmy. Tem o Sander, que é emulador. Oh! Eita! Time do Boizão. Não tem emulador. E o time do Slot 12 do Natsu. Também não tem. Vamos pra treta. Já temos treta aí pro time do Boizão. Já tá roxando. Sem freio, menino. Que isso? Nem desejado. Muito peito do Zamp. Só que não foi suficiente pra fazer o estrago. Zamp já vai igual o Leão. Soltou o freio. Pergunta aí. Cadê o inimigo? O inimigo é avistado. É hora de atirar. Vai ter tiro. Capa. Cachorro. Cristiano Ronaldo, né, rapaziada? Lá vai o time do Zamp. Zamp tá avançando. O inimigo tá perto. Já caiu. Volta pro lobby. Bart já era. É o time do Itachi. Meu Deus do céu. Mas não é possível. Olha onde o paizão se escondeu. No gás, ele ainda ficou lá na casa abaixado. Interessante. Se ele não tiver caído na internet, eu vou considerar uma tática válida. Não caiu não, viu? Esperto. Gostei. É isso aí, pai. É, viveu. O time aqui do Japa tá tendo problemas. Morreu três. Harley caiu na internet. Vai ser abatido. Tá chegando. Cadê o inimigo pra matar ele? E foi o JV. Coisa boa. O time do JV garantindo aí quatro eliminações. Olha o time do Turco. Cadê esses meninos? Nossa senhora, Turco. Vou começar a tatelar vocês agora. Desculpa por não tatelando. Falaram pra tirar o Turco. Mas o Turco tá amassando, hein? Opa, hein? Fez até... Fazendo até morte. Bandeirão. O Snoopy que farpou eles. Eu acho que foi esse time da Rika que morreu pra eles, hein? Tomou sequência de bandeirão em massa mesmo. 32 jogador viva. Uma safe aí mediana. Bora ver o que vai rolando, né? Ah, se eu não tomar água eu deixo mais cedo, velho. Eu tô com sede. Tudo calmo com o time do Juan, né? Time do Pedro também. Do Nike também. Jota aqui também. Natsu. Zampi. Vamos lá. Bora lá então, hein, tropa. Quero ver essa trocação. Será que vai resultar em vitória pro time do Zampi? Ele tá pensando que tem cara aqui, sabe que eu tô telando? Ei não, meu mano. Relaxa. Time do Juan na tela. Time do pai. Time do Pedro. Time do Pedro. Time do Pedro. Olha o bocão, hein. É, já se avistaram. A tensão se encontra. Oh, louco! Caiu do outro lado. É, galera. O time do Nike tá um pouco calmo demais. Do JV enquanto isso, tá trocando. Aliás, tem dois JV. Tem um JV e tem um JV. Trocação deles já vai sendo recuada. Olha a safe ficando pequena. 32 vivos, a galera não quer morrer. A galera não quer morrer. Olha a treta. Fora, Vitinho. Mostra que seu time tá potente. Como agora tem dois Vitinhos na guilda, eu não posso mais fazer negócio com a line e nome Vitinho, velho. Granadinha foi bem feita, só que o inimigo foi rápido. Natsu tá louco pra dar aquela estrifada monstra com a sua cara e acertar em cheio, né, amigo? E a trocação vai se iniciando. Tá de boa ela, por sinal. Ó o Coyote. O Coyote quase caiu, né, Coyote? É, o time do Norton tá indo embora. Sobrou só o Norton. É, Norton foge rápido, porque os inimigos tá rápido também. Tá tendo outra trocação enquanto isso, hein. Contra o time do Vitinho. Olha o capinha do Sander. Biel morreu, não sei nem como. Boa! Famoso pega a ladeira. Ó a granada bem feita, né, Bulgão? Gostei. O Anja tomou aquele tapão. Foi finalizado em sequência. O Boizão vai garantindo a eliminação. É, bora lá, Boizão. Olha o inimigo do Xano. O Zamp já foi finalizado. Ih, vai caindo o time do Zamp. Bora ver o Boizão aqui que ele vai aprontar. 18 vivos. Olha o tamanzinho da safe 18 vivos, velho. O Norton aqui vai trocando. Vai matando. Olha o inimigo da direita. JV acaba de matar o Leozinho, hein. Trocação impactante. Nike na tela. Errou o tiro de 12. Errou de novo um dos tiros. Errou mais dois tiros. Toma a mina, TRS no pezinho. Bora lá, turco. Bora lá, turco. Bora, turco. Boa, turco. Turco, cala na boca dos inimigos. Ah, aquele time ali já ganhou. Ganhou não. Pior que são só dois. Já vai, ruxadão do Natsu. Tudo na mão dele. Pera aí. Já capotou um. Já capotou outro. Cristiano Ronaldo vem pra trollar toda a trocação. Não dá, esse Cristiano Ronaldo é inferno. Lá vai, coiote. Ruxadão insano. Matou. Coisa boa. É, tudo na mão do time do JV agora. Tem que ruxar junto, mas com tática, né? É, é isso aí. Acabamos com o VUIA do time do JV. Opa, coisa boa. Bora ver como é que ficou o placar na tela. Quem ficou em 12? Essa é a minha curiosidade. Foi, eu já sei, por sinal, né? Time do Flare em 12 com zero kill. Vamos aqui agora acompanhar. E a próxima sala vai iniciando. Segunda sala chegando. E agora é hora de ver a bala cantar solta. Eita, 48. Oito jogador na sala. O que que tá acontecendo? O povo tá com medo de cair de série mesmo, hein? Coisa boa. É, rapaziada, infelizmente ou felizmente. Abrimos a série C. Mais dor de cabeça pra mim. Porém, fazer o que, né? Acontece. Vamos aí dar mais oportunidades, né? O que o pessoal pede é oportunidade. E eu não aguento, eu acabo o tempo que abri outra aqui. Enquanto o povo fica falando pra eu fechar a série B e deixar só A. Eu vou e abro uma C. Nem que tá muito doido mesmo. Eu tô ficando velho. Mas tá bom. Vamos lá. Time do Lacerda já perdeu. Por isso que tá perdendo vida aqui. Time do Diego. Eu quero ver quem que tá trocando, velho. Oh! É aqui. Não. Time do Orts também, não. Time do Kelmy também, não. Nenhum time tá trocando. Pera aí. Pô, é muito separado do time aqui, viu? Muito, muito separado mesmo, boizão. Se o seu time tiver uma trocação ali fora, ele já era. Se tiver quatro em cima desse. Time do Natsu. Acabaram de já matar o pai? Falando em matar, o Itachi tá quase indo embora. Não vai conseguir, manito. Se esse shield vai ser essa. Pegar, tu tá lascado. Uma trocação interessante. Mas se derrubar também não adianta. Quer dois? Boa! Matou na... Boa! Isso sim foi ser esperto, velho. Cara, não entre na água nunca. Nossa, velho. O Itachi agora me deixou orgulhoso. Na moral. Esperou a hora certa de aparecer. Que time do time ali vacilou muito, velho. Itachi jogando o fino do fino. Não tem nem o que discutir, velho. O time do Flary vacilou demais, demais, demais. Pode aposentar porque, meu amigo, situação precária. Vou ouvir o início. Por favor. É, tá tudo calmo aí pro Flare. Ó, é agora que o Flare vai morrer, hein. Esperei até o momento certo. Morreu. No soco! Ah não, que humilhação foi essa, velho. Deus me livre, cara. Nossa senhora. No soco. Foi muito troll. Muito troll. O Itachi pegou pesado, viu Itachi? Aí tu quebra, uai. Bora lá, hein. Que Itachi Varte na tela. No, no, já pra Diego. Já tá matando. Cadê? Caramba, morreu no soco, velho. Não tô acreditando até agora. Eu fiquei até sem fala. Bem, quero só ver o que que vai rolar, né. time do JV, tato de buena. Sem treta. O time do Nike, só sobrou o Nike, né, Nike? Aí é foda, meu amigo. Time do Lacerda, tá em trocação. Porque olha a vida do Lacerda e da Rica. Time do Pedro, de boa. Do Japa, já garanteu eliminações e pode seguir o caminho. O Bart. Deu bom pra eles aí, hein. Conseguiu o 4, que o Itachi mentiu. Ó, fiquei orgulhoso do Itachi, viu? É maluco. Fez a boa. Time do Juan. Time do Vichin. Time do Biel. Olha, olha a trocação. Tá maluco. Neto fugindo. Bora lá, Natsu. Faz um pirão no coco do inimigo aí. Tiro do JV. Tiro do JV. Tiro do JV. Tiro do JV. Vai amassando. Ô, louco. O Bogão deixa estrago. Hum, tá morrendo, né? O time do Bogão vacilou. Demorou muito pra subir. Tiro do Thiago tá na vantagem, né? E vai ter trocação. Ó, o drone. Correu. O que é aquilo? O rei já caiu. Mas, derrubaram o inimigo também. E é vitória na trocação. O purgatório tá com o purgatório. O purgatório tá com muita morte, né? Que isso? Aqui dá pra acertar o tiro aí, meu mano. Boa. Ah, doido nesse kill, hein? Deu a vida pra matar também. Ah, não, DKzinho. Tu quebrou. Tava jogando tão bem. Opa! Que gelo bem feito. Vamos lá, Doga-chan. Para de rir lá, DK. Acerta. Vamos mais direito, DK. Aí tu me quebra. Pedro chegou. Pedro chegou. Opa, trocação. Ruxadão insano. Luizão também já tá aí na tela. Bora amassar, rapaziada. Ruxar. Ah, parche. Hum, tudo suave Com o Bart, né Bart Seu Itachi ainda está segurando bem, por sinal Time do Diego também Time do Lacerda, de boa, de boa Time do JV, tudo seu controle Olha o Hulk aqui sozinho segurando, coitado Olha o Neto aqui também 18 jogadores vivos Agora sim morreu muita gente, né Uma safe que estava grande Tá vindo ruxadão no Neto E rápido, viu Ele só não percebeu direito É, tá difícil aqui, né Neto Ih, errou o tiro Tomou na boca Mentira, foi no peito mesmo, mas tá bom Que que é isso? Ah, é um drone Ó, time do Japa matando e eu perdendo as kills Japa, me desculpa Tô meio disperso Hum, tem 15 vivos E a safe começa a fechar Tchau, tchau 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 Hum, vai ter treta Não agora, mas daqui a pouco Voltei Deixa ele pegar uma água Que eu tava já com dor de cabeça, velho Cadê? Quem que tá trocando aqui ainda? Time do Japa Favorito Time do Pedro também é um dos favoritos, né Questão aí de 4-4 Temos aí o time do Lacerda com menos um E o time do JV com menos um Vamos ver o que que vai rolar, né Disputa ainda tá acerrada Eita, caiu O JV quis dar onde aparecer Tomou logo um tapão Muito dano, hein Tá sem golete aquele ali Nossa É, hora de rotacionar Porque o JV já não tava vivo Mas pelo menos o restante do time aí Que já tava Tá todo presente O time do Pedro Ixi Desce Tá, consegue sim Ainda vai matar o time do Pedro Eita, quebra qualquer gelo O JV já caiu O JV já caiu Ó Ó Ó Ó Só D.H. já está garantindo iluminação Deixa eu até lá Sem medo O inimigo vai caindo Não tem nem o que fazer Reação zero Está morrendo Aproveita que ele está querendo fazer graça Boa, eu confio em você Teve a chance de matar e ganhar antes O Boia Quis bater bastão Perdeu o Boia Já não gostei do que eu vi Literalmente fiquei muito irritado Mas suave Jogou muito, viu? Bom que você levou a séria parada E eu quis brincar contigo no final Tomou aí a derrota O time do Japa ficou em segundo Quem ficou em 12 De novo foi o time do Flary Com duas kills Batei aquela foto E valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau